Sim, muito bem, galera. Vamos fechar a semana com chave de ouro. Meu irmão, bom dia! Amém. Vamos lá. Pessoal, bom dia. Ajuste do dólar ficou em... Pô, vocês viram que o dólar atingiu o nosso objetivo, né, pessoal? Vocês viram isso, né? Bom dia a todos. Ronald, meu querido, muito bom dia. Pedro Henrique. Som e imagem... Ah, que maravilha! Espero que vocês estejam bem. Vamos lá. O ajuste do índice ficou em 112,536. E o ajuste do dólar, 4757,28. Então, a importância do ajuste. No último domingo, eu publiquei uma aula bem legal de uma operação em cima do ajuste. Onde está? Na playlist do meu canal no YouTube, Tape Reading Didático. Tape Reading Didático. Obrigado, Pedrinho. Obrigado pelas partes que me toca. Valeu. São seus lindos olhos. Que vê essa luz aqui do outro lado. E eu já fui intitulado como Procurando Nemo hoje. Brincadeira. Vamos lá. Só vocês mesmo. Tamo juntos. Tudo bem aí, galera? Eu espero que vamos ter hoje um dia maravilhoso. Sempre eu falo isso, cara. Eu não acerto sempre. Mas quando eu acordo todo dia... Mas eu estou tentando. Eu estou tentando, galera. Eu estou tentando. Tá? Pessoal, muito bom dia. Então, aquilo lá. Né? Eu não acerto todas. Mas quando eu acordo, eu estou tentando. Eu estou tentando. Todos os dias eu estou tentando, tá? É um prazer. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Porque o índice ontem faltou só 50 pontos para bater o nosso objetivo, o nosso alvo da semana. E o alvo do dólar foi atingido. Foi comentado na live com o Vitão, nossa semana, do Vitão da Toro. Foi falado o alvo da semana do dólar. E ontem nós chegamos lá. Então, para um profissional, isso é muito bom. Cristiano, Taíde. Um abraço para você, garoto. Um excelente dia. Uma excelente sexta-feira, né? Eu sei que você me acompanha. Já tem aí, no mínimo, uns três anos que você me acompanha. Se bobear, uns três anos. E é legal ter essa confiança dos alunos que me acompanham diariamente. Ou semanalmente, ou mensalmente, mensalmente, ou anualmente, trimestralmente, semestralmente. Eu acho que eu recebo sempre esse carinho dos alunos de um cara que está no mercado há quase 30 anos. Eu não cheguei agora. Apareciam muitos traders de pandemia. Tem bastante trader de pandemia aí. Fez um curso e aí começa a vender curso. Não tem experiência, não tem bagagem nenhuma. Mas fazem aquela produção toda que pega o cara desesperado. Aí já era, né? Minha estratégia é inspirar em você. Álvaro, Álvaro Micose. Tudo bem, meu querido? Micose, tudo bem com você? Muito bom dia. Professor, se você não acesa no olho da mosca, a cabeça você não é. Pô, é muito bom, cara. Muito bom. Danilo Benezes, muito bom dia, meu querido. Muito bom dia, galera. Uma energia boa, né? Hoje de manhã já vim para cá com uma energia muito boa. E é tão bom estar com vocês aqui, tá? Galera, então vamos lá? Vamos trabalhar? Senão eu vou ficar falando aqui até as seis horas da tarde, né? Pô, o cara gosta de falar... O Clevão gosta de falar para caramba. Bom, deixa eu ver aqui o que nós temos para hoje. Coisa rápida, tá? Um minutinho só. Ronaldinho, muito obrigado por abrir mais um colega aí que... Pô, fico feliz. Seja Toro. Vem para Toro. Eu vou colocar o link aí para vocês. Que eu puder ajudar vocês com essa parceria que eu fiz com a Toro Investimentos. Você abrindo a sua conta. Você tem a corretagem zero. Em Bolsa, em todos os ativos financeiros, em todos os produtos financeiros. E, além disso, o Profit gratuito para sempre. O Profit Pro, tá? Plataforma profissional que eu uso aqui também. Alvaro, mudança total. Show, meu querido. Obrigado pela confiança. Vem para Toro. Seja Toro você também. Ok? Estou muito feliz. Muito obrigado. Além disso, você tem o Toro Trade com login integrado. O único que tem o Chart Trading, mais o Superdome. Se você quiser fazer alguma simulação ou uma operaçãozinha ali legal. Então, isso é muito bacana. As carteiras recomendadas para facilitar. A graninha que você ganhar no Trade, você pode montar uma carteirinha lá, médio e longo prazo. Então, tem aí inúmeras oportunidades e chances de você ser bem, virar esse jogo de fazer as coisas todas erradas por falta de informação. E a Toro está te ajudando. A quê? A você ter um direcionamento que caiba no seu perfil e você desenvolva aí, quem sabe, já um plano de aposentadoria, um plano de investimentos bem legal para você. Então, além disso, aquela assessoria especializada e certificada via WhatsApp, que você possa tirar as suas dúvidas também de uma forma muito, mas muito, que tem que ser transparente com o cliente que você tem lá. O cliente que dá todo esse respaldo para as corretoras, etc e tal. Então, vamos lá. Pô, Clemão, você está inspirado hoje, hein? Vamos lá, galera. Muito bom dia. Muito bom dia. Estou inspirado, estou sentindo o cheiro de ganhos. Muitos ganhos hoje no índice, muitos ganhos no dólar também. Tá ok? Deixa eu compartilhar com vocês. Já falei dos ajustes. A agenda hoje está bem legal. Por quê? Agora, às 9h30, sai um indicador muito importante, que é o PCE dos Estados Unidos. Índice de preços, PCE mensal e anual também. Além disso, vai sair no mesmo horário, 9h30, horário local, horário de Brasília, de Brasília, o estoque de vendas, o estoque de atacado e gastos pessoais mensal, gasto pessoal mensal dos Estados Unidos. Esse é o principal indicador hoje. Qual o horário, Cleber? Às 9h30 da manhã. Ok? Tem o núcleo do PCE, a balança comercial de bens preliminares. Às 11h, eu tenho também alguns indicadores. Que o primeiro é o final de expectativas de inflação de Michigan. Onde a fonte dessa informação? No ProfitPro, tem o calendário econômico, onde você pode verificar os indicadores que saem para você lá. Então, é muito importante, daqui a pouquinho eu vou estar mostrando para vocês, que vocês, né? Ô, Cleber, eu tenho a ProfitPro, eu não sabia que eu tinha lá. Então, às 11h também sai o Michigan final de inflação de 5 anos. Paulo José, valeu, carinha. Pô, fiquei muito feliz ontem. Eu estava em mentoria à tarde, mentoria de índice, mentoria online de índice. Então, quando eu bati o olho, um aluno que me acompanha no YouTube, né? Estou fazendo mentoria comigo, ele falou, Cleber, não, está batendo naquele alvo que você falou da semana. Falei, é onde? No índice? Não, o índice bateu 112,795. E o dólar, ele veio no nosso alvo, que eu tinha já falado. Estou falando desse alvo já faz tempo, né? Mas eu cravei essa semana o alvo do dólar, que ele iria, a probabilidade de chegarmos no 4,759,5. E cravamos ontem, até caiu um pouquinho e depois voltou a subir. Mas cravou lá o 4,759,5. Obrigado, Paulo, pela lembrança. Obrigado por acompanhar. E está por dentro das minhas análises diárias aí, tanto a curtíssimo prazo como médio prazo também. Muito obrigado pelo reconhecimento de vocês. Nós temos no Brasil às 12h30 hoje, horário local, horário de Brasília, com empréstimos bancários mensal. E às 14h tem aquele famoso indicador dos Estados Unidos, não impacta aqui pra gente, mas eu sempre falo sobre ele, que é a contagem de sondas Baker-Andles, que são postos e plataformas em atividades nos Estados Unidos. Tá ok? Bom, são esses os indicadores para hoje. Daqui a pouquinho eu devo estar recebendo a posição dos agentes e aí eu passo pra vocês. Vamos agora o que é interessante aos nossos números, os nossos golden points, que eu falo todo dia aqui na manhã pra vocês. e que esses números possam acrescentar e muito na estratégia de vocês, que possam ajudar vocês a ganhar dinheiro, a aprender cada vez mais. Ok? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, galera. Deixa eu compartilhar a tela com os senhores. Um minutinho só, por favor. Do you remember? Simone, muito bom dia. Brother, já chegou? Opa, meu brother, meu correspondente de Nova York já falou que já chegou. Então, eu já vou aqui experimentar ele. Deixa eu trazer o meu... Deixa eu trazer meu gráfico aqui. Espera um pouquinho só. Olha. Onde eu estou aqui, Clebão? Clebão, você está rubinho hoje, é impressão minha. Acho que é impressão, né? Pessoal, vocês estão vendo o gráfico aí? Dá uma olhadinha. Vamos ver. Estão vendo o gráfico agora aí? Sim ou não? Tudo certo? Eu vou fazer a abertura do índice com vocês hoje, tá, meus queridos? Obrigado pelo like de vocês. Esse like é sempre muito bem-vindo para a crescente do canal. Muito obrigado. Tudo certo aí? Estão vendo o gráfico? Júlio Ortega, muito bom dia, meu querido. Como você está, cara? Beleza? E essa sexta-feira aí, promete? Promete bastante descansar final de semana? Pessoal da sala, está tudo certo aí? Vocês estão vendo o gráfico aí ou não? Tudo certo? Vamos lá, então. Pessoal, vamos lá. O índice futuro, o ajuste ficou 112,536. Repita. 112,536. E o dólar, 4,757. Obrigado pelo retorno, Ronald, Julinho. Obrigado pelo retorno aí, galera do YouTube da Valeu. É o seguinte. Vamos lá. Pessoal, a mínima de ontem foi 4,759,5, certo? 4,759,5. Beleza? Bom, ele continuando. Perdeu a mínima de ontem? Eu tenho um suporte aqui. 4,754,5, né? 4,754,5. Se eu falei algo diferente, perdão. Eu tenho um suportezinho aqui. Primeiro, primeiro, 4,744. Anota aí, por favor. 4,744. 10 pontos abaixo da mínima de ontem, praticamente. 4,744. Esse cara é importante, tá? 4,744. Depois, eu tenho aqui, 4,720,5. 4,720,5. Antes, eu tenho até um intermediário. Se você quiser colocar aí na sua análise, 4,725, tá? Eu tenho um gap para ser fechado. 4,634,5. Aqui embaixo, ó. 4,634,5. Aqui é um gap, tá? É um gap para ser fechado aqui embaixo, ó. Beleza? Bom, abaixo do 4,720, galera. Do jeito que está oscilando aí. 4,720 é um baita suporte aqui, tá? Ó. Tá aqui. Tem aquele fator psicológico, né? Bola, tá? Vocês sabem disso. 4,681,5. Tá? Tá? Que é a mínima desse cara aqui, ó. Tá? 4,680,5. Beleza? Perdeu 4,680,5. Perdeu esse cara? 4,665. Perdeu 4,665. 4,649. Bom, acho que está bom para hoje, gente. Acho que está bom para hoje aí. Tá? Então, é o seguinte. Mercado de dólar. Acima do ajuste, que é 4,757. Acima do fechamento, que é 4,768,5. É o fechamento do cheio, 68,5. Fechamento do mini 74. Tá? Mas eu estou... O meu balizador aqui é em cima do cheio. Não do mini. Tá? Primeira resistência. Primeira... As duas estão bem próximas, tá? Daniel, bom dia. As duas resistências do dólar, elas estão bem próximas. E isso tem uma distância de 5 pontos. Entre 80 e 85 são patamares a princípio de venda, tá? Então, vamos supor que eu venda no 82. Superou 85, eu desconfiguro a venda e o mercado vai subir. Tende a subir. Beleza? Então, eu gostaria que vocês monitorassem o seguinte. Qual a linha do meu raciocínio? 85,5 foi mínima de um dia. Acho que foi de quarta-feira, alguma coisa assim. Tá? 85,5. Tá aqui, ó. Foi mínima dessa semana, até então, do dia 24. Foi na terça-feira. Mínima de terça. Tá? Mínima de terça-feira. Ontem ele rompeu. Então, eu considero 85,5. E ontem, depois daquela queda toda, antes dele atingir o nosso alvo, ele brigou muito no 80. Ele segurou no 80. Depois subiu, bateu de novo no 80, subiu. Aí sim, mais pra tarde, rompeu. Então, eu considero esse cara importante pra hoje, como resistência, tá? Então, entre 80 e 85,5, se o mercado de dólar, hoje, dia 27, superar 85,5, eu considero um respiro, um fast respiro, um rápido respiro que ele pode conseguir ter aí. Só acima do 85,5. Agora, no macro, aquele 48,64, ali nasceu a operação de um swing trade, de um position trade, que ele batia ali e caía. Ele tentou umas duas vezes, foi até 72, 71,5, não conseguiu. Então, a região do 48,64 e 48,71, foi assim, o destaque, foi um destaque dessa semana, onde o dólar, nem com reza brava, o mercado rompeu aquilo ali. E aí, pegou todo mundo que estava comprado e o mercado despencou ontem, fechando aí praticamente a 1,30 de queda o dólar ontem. Fechou? Tá? Então, esses são os suportes. Eu vou colocar só essas duas resistências que eu considero as principais pro dólar fazer um rápido respiro acima do 85,5 hoje. Superou o 85,5? Tá fácil. A próxima resistência é o 96, 85,5, 9,6. Depois, nós temos 801, anota aí, 801. Depois, 815, 825, 831, 840 e 850. 4,850, que foi a máxima de ontem. E os senhores estão vendo aqui, né? Muito bem. Os senhores estão vendo aqui muito bem, né? Olha como respeitou aqui, olha como respeitou aqui. Ela veio respeitando e aqui teve o alargamento da média, que aí entrou a tendência forte mesmo aqui. Quanto mais longe da reta ele ficar, é que ele mostra mais clara a tendência do mercado de curto prazo aí, que é a primária. Beleza. Fechou? Então, matamos o dólar aí. Agora, vamos para o índice, que o índice hoje vai ser o carro-chefe. Eu faço abertura no índice hoje, né? Olha aqui que maravilha, galera. O nosso alvo, ontem, que eu falei, né? O nosso alvo para a semana, que é esse cara aqui, ó. Ah, você não falou nada. Falei sim. Falei desde segunda-feira. O alvo dessa semana, 112,840. Qual foi a máxima ontem? A máxima ontem foi 112,795. Tá? Faltou aí praticamente 50 pontos. Vai 45 pontos para atingir o alvo. Tá? Mas essa foi a máxima. O ajuste do índice, 112,536. Tá? Esse é o ajuste do índice, 112,536. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu já tenho as resistências na tela aí, ó. Ah, quais são? 112,840. O mercado superou esse cara? Ele já vai... Eu já vou mirar o quê? Se o mercado superar hoje, se ele superar hoje, eu já vou pensar em 113,370, 113,650, 114,130, 114,635, 115,065 e depois 115,910 pontos, aonde nós temos um gap para ser fechado. Ah, Clebão, e se ele voltar a cair um pouco aí? Ou se o índice fizer uma barrigada hoje? Aonde ele pode chegar? Beleza. Vou colocar aquela barriga tanquinho, aquela barriga meia boca e aquela barriga que chega lá no chão. Sabe aquela que você fala, é que chão gelado? Então, vamos lá. Primeira barriga, tanquinho. Tanquinho é essa, tá? Anota aí. Barriga tanquinho que é igual a minha, né, gente? Aquele abdômen sarado. Quer ver, ó? 112,180. Uau, professor. Tô imaginando o sarado seu. Aqui, ó. Aqui. Valeu, mano. É isso aí. É nóis. Agora é com você. Você anotou os pontos do dólar, mano. Agora é com você. Boa sorte e sucesso. Espero que eu tenha ajudado bastante, tá? Fui. Antes de você sair do site, se você não for terminar aqui comigo, deixa seu like, que é muito importante para nós, tá? Obrigado. Galera, essa é a primeira barriga tanquinho. 112,180 do índice. A segunda barriga tanquinho. 111,515. 111,515. Baita número. Baita número. Eu tenho uma aqui quase chão gelado. Quase chão gelado. 110,820. Anota aí. E aquela barriga, aquela barrigada gostosa. Ai, que chão gelado. Que é esse cara aqui, ó. 110,810, tá? Essa não é a minha, não, hein, meu? Não tô nesse nível ainda não, que chão gelado. Calma, galera. Calma. Ainda não. Espero não chegar. Mas se chegar, tá tudo certo. Beleza? Esses são os números do índice, pessoal. E eu vou estar fazendo a abertura do índice com vocês. Espero que nós tenhamos aí uma excelente sexta-feira, né? De muita paz, de muita luz, com muita sabedoria para nossas tomadas de decisão, seja elas quais forem, aqui no mercado, lá fora, na nossa vida pessoal. E sintam-se abraçados com aquela energia muito boa, naquela energia positiva, que vai dar certo, né? Apesar de eu errar, todo dia quando eu acordo, eu estou tentando. Tá? Eu estou tentando. Oliver, muito obrigado. Estamos aí com 54 pessoas ao vivo, é isso? 57 likes, é isso? Maravilha. Vamos lá. Galera, estou animadaço. Não, 85, está bombando. Está bombando. Show de bola. Galera, vou fazer o índice com vocês aqui. Quem quiser acompanhar, será uma satisfação ter vocês aqui. Obrigado pelo like de vocês, vocês que passaram por aqui. Esse trabalho que eu faço é para poder ajudar vocês. Bom dia, Panicou. Tudo bem, meu querido? Tudo certo? Deixa eu só parar o compartilhamento e agora vou compartilhar com a minha tela operacional, tá? Eu vou entrar com 10 contratos operando, 10 domínio. Deus abençoe. Amém. 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 Vamos lá. Estamos juntos. Bora. Eu profetizo o maior sucesso. Profetizo muita saúde na vida de vocês. E do parente de vocês também. Atorê, professora. Muito obrigado pela sua disponibilidade e de todas as pessoas compartilhadas. Pô, obrigado. Obrigado, David. Um abração, querido. Você pegou aí os números. Vamos lá trabalhar direitinho. Vamos trabalhar com tranquilidade. Eu não dei uma repassada, Cláudio. Você deu uma repassada nas bolsas? Eu tinha visto hoje de manhã. Hoje era por volta de 10 para 6 da manhã. Era mais ou menos 10 para 6 da manhã. 5,50. O galo cantou 4 da manhã, né? Mas eu saí da cama 5,50 hoje. Se faz índices aqui. Deixa eu ver aqui. Galera, deixa eu só passar rapidinho. Alemanha, 0,64 de alta. Londres, 0,19 de alta. França, 0,71 de alta. Euristock, 0,77 de alta. Espanha, 0,17 de alta. Nikkei, fechou positivo. 0,66. Xangai, fechou positivo. 0,023. Hansen, fechou positivo em 2,89. Acredito que... Hoje eu vou fazer a abertura do índice, tá? O leilão do índice com vocês. Acredito que o índice hoje pode abrir estável com 0,30. Ali do 0 a 0 ou até 0,30, 0,40 de alta. Dólar futuro. Dólar futuro. Acredito que, pelo que eu li um pouquinho, pelo que eu vi, ele pode abrir aí, quem sabe, já abaixo da mínima de ontem, que foi o 4,754,5. Pessoal, estou colocando um link aqui para vocês. Não percam essa grande... Gatô, bom dia! Tudo bem? Não percam essa grande oportunidade, galera. Na boa, carteiras e relatórios gratuitos para você investir com confiança. Tá? Aonde, Kleber? Aonde? Profit Pro gratuito para sempre. E muito mais. Aonde? Na Toro Investimentos, sempre para cá. Eu acabei de postar o link para vocês. Tá? Abriu a conta, ativou. Seja muito bem-vindo. Vem para a Toro. Vem para a Toro. Essa barba minha está coçando. Quer dizer, dinheiro. Gives me this one more night. That's one more night. One more night. Lembra o ajuste do índice, hein, galera? 112,540. Está 5,3,6. Estou arredondando. Tá? Ajuste. Índice, né? Acima do 840, galera. Acima do 112,840. Porrada. 113 e cacetada, tá? Cestou. Cestou. Com a música do Phil Collins, Warm Mountain. Nossa senhora, Clemão. Nossa senhora. Bom dia, Ranieri, meu querido. Uh, uh, uh. 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 Uh, 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 uh. Olha, Clemão, essa música é do canto da sereia, hein? Quando você entra num trade, você está comprado, o índice caindo mil pontos, você não consegue zerar. Você caiu no canto da sereia. Ai, meu Deus, será? Filho, vira para a esquerda. O índice vai ferver hoje. Prepara que o índice vai ferver. Tem que ter paciência, tá? Paciência. Paciência aí, galera. Vamos ver. Paciência, galera. Calma. Muita calma nessa hora. Muita calma. Eliane Maria, Ranieri. Gato. É nóis. Muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma. Olha, Nilson. Bom, cara, pesado. O dólar pesado. Você está acompanhando as aulas de manhã, a abertura com a gente. Mas hoje eu vou fazer a abertura do índice. Provavelmente o dólar já abre. Vai abrir abaixo da mínima de ontem, onde o primeiro suporte era aquele 4744, né? Mas o dólar tem gordura para cair aí até, eu acredito, 4614. O suportezinho aí tem o 44. Perdeu 44, tem que bater. Tá? Então, não vejo... Mas abertura sempre é uma caixinha de surpresa. É leilão, né? Quem está afim de pagar mais ou vender mais barato. Vamos ver. Deixa o mercado abrir aí primeiro. Eu estou no índice, tá? Vamos lá. Boa sorte para nós. Bora. O preço teórico do índice... O preço é no ajuste, é isso? O preço do índice é no ajuste? Ah, não. Melhorou, né? Matter or feeling? Vai abrir entre o 540 e o 840, galera. Aí os caras vão ficar brigando aí, tá? Então, eu prefiro... Eu vou esperar abrir para poder tomar alguma... Sabe? O índice. Eu estou falando do índice agora, tá? Presta muita atenção no dólar, tá? A diferença do cheio para o grande está muito ali. Tá? Se for para vender dólar de novo, tá? Tá? O mini abriu? Abriu 69, né? 70, né? Vamos lá. Pessoal, vamos lá. O índice abriu para baixo, hein? É isso? 0,5% de queda o índice, tá? Então, ele perdeu aquela barrigada. A primeira barrigada foi embora, galera. Tá? Tá? Eu compro o índice acima do 0,50, tá? Eu vou comprar o índice. Eu pretendo fazer uma comprinha do índice acima do 0,50 só. Vamos ver. Vamos ver. O dólar acho que tomaram até 69 lá, 70, sei lá. Galera, comprei a 0,50 o índice, tá? Vou deixar um stopzinho. Um stop de 100 pontos. Fiz um parcial de 20 pontos no índice, tá? Comprei a 0,50, vendi a 0,70, 0,80. Tô comprado no bola. O stop aqui no 0,10. Me tomaram a 0,80, tá? Entrada no índice 0,50 comprando. Tô comprado no índice a 0,50. Fiz os parciais. O meu médio, o meu preço médio é 825 no índice. Primeira operação muito bem sucedida. Stop gain de 100 pontos a 9,25. Alguém pegou aí ou não? A entrada foi no 0,50, tá? Alguém pegou a compra no 0,50? Não. Elenilson, tamo junto, cara. Muito boa sorte, profetizo aí. Muito sucesso pra você. Qualquer dúvida, Kleber Rocha está à disposição. A entrada do índice, 112 mil, 0,50 pontos. Tá? Não deixa virar negativo. Quem pegou, não deixa virar negativo, tá? Faz o seu, vai embora. Vai almoçar com o pai. Vai buscar as crianças na escola. Vai viver a vida. Vai viver a vida. Vai viver a vida. Não precisa dar satisfação pra ninguém. Bora. Primeira operação, compra 112 mil, 0,50 pontos. Não quero ver loss, hein? Não quero ver loss nessa operação. Não tem loss nessa operação. Bom. Clebão, vai até quando? Até quando você estiver feliz. Comprou a quanto, Clebão? 112, 0,50 eu comprei. Merit of feeling. Merit of feeling. Prazer. Meu nome é Day Trade. Sobrenome, Kleber Rocha. Objetivo dessa operação, fazer mil pontos. Se não pegar o meu stop gain no 111,925, eu vou, eu quero pegar mil pontos de gain nesse 3. Parcial foi no zero, parcialzinho, deixar subir, tá? Meu nome? Meu nome é Kleber Rocha. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo ao Kleber Rocha. Bem-vindo à Toro Investimentos. Bem-vindo. Galera, não abriu sua conta na Toro ainda? Então, eu vou te passar o link agora. Além de você ter o professor aqui, que vai poder te ajudar na sua empreitada aí. O mais interessante é ver o seu sucesso. É você se tornar um trader. Sem mimimi. Sem enganações. Transparência total. Meu nome é Day Trade. Sobrenome, Kleber Rocha. E 300 pontos de gain. Tchau. Sim ou não, pessoal? Quem tá feliz aí? Escreve no YouTube todo mundo aí. Tô feliz. 300 pontos de gain aí em 5 minutos. 300 pontos de gain aí em 5 minutos. Viva a vida. Um brinde à vida. Feliz da vida. Claro. Claro. Só de essa bomba lá de esquerdo aqui. Sensacional. Galera, não deixa virar negativo essa operação, tá? Eu confio em vocês. Tá? Mercado tem todo dia. Fecha a máquina e tchau. Fui. Olha. Hoje é sexta-feira. Sexta-gain. Não tem nada de sexta... Sexta de mal... Dia da maldade. Não tem nada... Não entra nessa da sexta-feira, dia da maldade, que não tem maldade nenhuma, não, velho. A maldade é só a cabeça que faz. Que dia da maldade, nada, mano. Que palhaçada é essa? Alvaro, fui, cara. Tchau, parabéns. E até segunda. Bom final, irmão. Fui. Que... Não dá maldade coisa nenhuma. Esse mundo já tá cheio de maldade. Aqui não tem maldade nenhuma. Aqui é você fazer o seu e ir embora. Essa aqui é a real. Bom dia, que eu conheci o seu trabalho através da live com o Vitão. Pô, que legal, cara. Obrigado, Wendel. A galera que me acompanhou aí na live do Vitão, cara, eu tenho todos os domingos, às três horas da tarde, sobe as minhas aulas lá. Eu tenho uma playlist com prática... Vai ser a 29ª aula agora. Os domingos sobe. A aula tá pronta já. Vai subir agora, no próximo domingo, uma aula bem legalzinha pra vocês. Mas já tem aula. Tem 28 aulas lá pra vocês. Quem quiser estudar, claro. Quem quiser se aperfeiçoar, ter um pouco mais de conhecimento, vocês todos estão convidados a ingressarem no meu canal no YouTube, claro. E lá tem uma playlist que chama Tape Reading Didático. Tape Reading Didático. 28 aulas até agora. Vai ter uma infinidade de aulas pra vocês. Tá bom? Meta Batia, tchau. Tchau, Léo. Valeu, irmão. Eu que agradeço, cara. Fui. É isso aí. Até segunda, irmão. Vai com Deus. Acabou. Olha lá, galera. Clebão, bati meta. Meta Batida. Meta Batida. Cara, já vou desligar. Pô, isso é um presente de Deus. Bora. Até. Até. Pô, é tudo que a gente quer. É uma segunda-feira assim, né, cara? Do 0,50 a 350. Na semana, 2.700 pontos na semana. 300 pontos hoje. Fui. Pô. Cara, é tão gostoso isso, velho. Cara, é tão gostoso ver quando o aluno pega uma dessa, cara. Cara. É tão bom. É tão bom ver as pessoas felizes, cara. Vê, meu. Porque a gente passou cada uma, né, cara? A gente passa cada uma, né? Raniere, show, cara. O médio nos 780, deixa cair esse trem aí. Vai administrando da melhor maneira. Parabéns a todos vocês. Parabéns. Tá, a entrada... O colega perguntou, Clebão, qual foi a entrada do índice? Eu comprei o índice, a sugestão de compra do índice foi a 112,050. Ele já correu até 3,50, voltou para o 200 e está permanecendo aí. Agora vamos deixar. Importante, começamos o dia muito bem. Vamos devagarinho. Vamos devagarinho. Tem mercado até 6 horas da tarde aí. Então, não adianta querer correr, correr, pegar leilão. Não. Eu esperei o mercado abrir. Eu até esperei... Eu acreditava que o índice fosse abrir ali... Até comentei com os senhores, né? Que ele pudesse abrir ali 0,30, 0,40 de alta. Você viu que o dólar... Deu até uma enganada, né? Eu esperava o dólar abrindo para baixo, assim, bem para baixo. Não, ele deu... Ele foi ali no fechamento, né? 0,69, 0,68, 0,5. O mini abriu primeiro, depois o cheio foi e caiu. Tá? Então, nós temos agora um suporte no 44, que eu falei para os senhores, né? Perdeu o 44, 0,20, 0,5. E o 4,700, quem sabe ainda hoje. Quem sabe ainda hoje 4,700. Mas, mesmo você estando vendido, deixa o stopzinho, tá, galera? É muito importante... Meu, vai descendo o stop. Por quê? Meu, sai uma notícia aí. Assim, desagradável, que soa ruim para o mercado. Os caras vão tomar esse dólar aí para, pelo menos, recuperar um pouco essa queda da semana. E o índice, os caras realizam um pouquinho. Saem vendendo o índice para realizar toda essa alta da semana também. Então, vamos ficar com os olhos bem abertos. Não vamos vacilar. Principalmente se você está posicionado. Você está no jogo. O jogo não terminou para você. Então, vamos ficar. E a gente relaxa. Nós relaxamos um pouco. Está tranquilo o mercado? De boa. É onde acontecem as piores cacas aí do nosso operacional. A gente relaxa tanto. Ah, tranquilo. Tranquilo, meu. Foi você virar as costas, o mercado pegou fogo e te ferra depois. É só um toque. Aí, como já aconteceu com a gente um pouquinho mais de experiência, o pessoal que está chegando agora, estão estudando, etc. Eu acho que é bom avisá-los. Vamos lá. Estamos juntos. Ok. Tem alguém posicionado ainda? Tem alguém posicionado? Só para saber, só, galera. Maravilha, Dani. Show. Vamos lá. Vamos lá. O mercado vai ficar melhor hoje. 9,6 tem o número, tá? Sargento, está vendido no 65? Beleza. Está com 10 pontinhos aí. Vamos ver se ele vai picotar o 44 lá embaixo, tá? Que é o nosso primeiro suporte, né? Quem já saiu, sem problema nenhum, cara. Pegou o seu stopzinho gain, ótimo. Vou segurar mais um pouquinho que eu estou com uma gordura aí. Eu estou já... Eu cerquei o frango aqui com ganho de 100 pontos, tá? Se os caras venderem o índice aí, eu estou ganhando 100 pontos aqui, tá? Uma operação só. Fiz um day trade só aí. Deu uma corrida de 300 pontos já. Muita gente até foi embora. Fiz um day trade só aí. Estou comprado ainda, tá? Meu alvo é 1.000 pontos, galera. Sair no R$113,050. Ou se não, eu saio no R$111,925. Beleza? Vambora. Vamos que vamos, gente. Vamos que vamos. 9h30 tem número, hein? Ficam de sobreaviso aí. Ele pode testar o ajuste agora. Se o mercado bater no ajuste o índice, eu vou subir meu stop gain, tá? Pelo menos mais uns 200 pontos aí. Garantir 300 pontos de gain. Se bater lá no R$530,00. Aí eu vou subir meu stop, tá? O link da Toro para abertura de conta, galera, corre lá. Profit Pro, você tem a corretagem zero em bolsa, em todos os produtos financeiros, tá? O que é bacana disso, cara, é que a Toro faz parte, né? A credibilidade de uma empresa, né? Que é a Toro, do Grupo Santander. Estou colocando o link aí, tá? Ô, Clamão, cadê o link? Tá aí, ó. Vou colocar duas vezes. Quero agradecer o like da galera, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Acho que vocês estão me seguindo no Instagram, né? É arroba. Apesar dos fakes lá, galera. Kleberrocha.oficial, tá? Se você vê algum indivíduo com papinho estranho lá de investir Bitcoin, investir, sabe? Ó, manda grana. Não sou eu, tá, galera? Eu sou um profissional certificado, qualificado, muito sério. Tá? Eu não tenho tempo de ficar fazendo isso aí, enganando pessoas, tá? Nem faz... Nunca fiz isso, não é agora que eu vou fazer. Tá? Então, você vê fotinho do Kleber lá no Instagram, algo parecido. Meu, conheço o Kleber, não é perfil dele. Então, muitos alunos, quando esse indivíduo que se passa pelo Kleber... Pô, meu, conheço o Kleber, não é o Kleber. Então, os caras já denunciam na hora. E aí, se aparecer algo para vocês, eu já estou avisando todos, tá? Se aparecer algum espetalhão lá querendo fazer isso aí, manda um dinheiro para a conta... Não sou eu, tá bom? Combinado, galera? Eu só peço essa ajuda. Estou pedindo uma ajuda para vocês aí. para parar com essas patifarias aí. Tá? Caiu os meus... Pô, pode denunciar na hora. O meu Instagram oficial... Eu saí da última corretora no início da pandemia. Deixa eu só ficar aqui. Iran, Selma, só me traga um... Eu tenho a sala de mercado. Eu tenho a minha sala fechada, vocês não sabem? Pessoal de Nova Friburgo, eu tenho a sala Kleber Rocha, sala fechada. Tem. Eu estou com o pessoal aqui simultâneo. O pessoal que abriu... A galera que abriu a conta na Toro Investimentos, eu fiz uma promoção aí, né? Abri a conta na Toro Investimentos e ativava a conta, né? Mandou o recurso lá, eles estão desfrutando de uma semana na minha sala, que é essa semana. Se você está interessado, se você estiver interessado, você que está do outro lado a isso. A galera do YouTube, tá? Talvez, pô, você não chegou a ver isso aí no caso. Se você não chegou a ver essa promoção, vamos fazer o seguinte? Clebão, eu não vi a promoção, pô, que você fez. Eu vou... Hoje, como... Meu, estamos super bem nas operações, cara. Algo me diz... Puta, vamos ajudar essa galera, Clebão? Vamos passar um... Você precisa mostrar o seu trabalho, certo? Sim. Vamos fazer o seguinte, ó. Pessoal aí que está... Toda a galera que está no YouTube, ó. Suporte, arroba, kleberrocha.com.br Envia um e-mail para mim aí, tá? Daniel, a galera toda, Ian, o pessoal todo, com o seu WhatsApp. Clebão, pô, a respeito da sua sala, eu vim lá. Como que faz? Beleza? Mas coloque o seu WhatsApp. Minha equipe, ou eu mesmo, vou ligar para você, a gente troca uma ideia. Só para ver o que eu posso te ajudar. Combinado? Vamos fazer essa campanha? O que eu posso te ajudar? Para te orientar. Fechou, Ian? Tá aí, ó. Tá aí. Fechou? Toda a galera, quem quiser aí, o e-mail está aí, galera. Tá? Hoje mesmo, ou semana que vem, nós vamos entrar em contato com vocês. Vamos fazer um negocinho bacana aí. Fechou? Eu estou acompanhando a operação, estou comprado a 0,50 no índice, tá? 112, 0,50. Já é a segunda vez que ele está testando o 350. Acima do 350, acho que ele vai testar o ajuste, ter um ajuste. E tem o 8,40. Galera, eu estou estudando. Se não romper a mínima, eu nem vi qual foi a mínima de hoje, tá, Daniel? Mas eu não trabalho em cima dos rompimentos, tá? Mas se perder a mínima de hoje, lembra? Tem aquele suporte importante, que é o 111,515. Anota aí, é importante para caramba esse cara. Tá? Tá aqui, ó. Depois tem o 110,820. E o 110,610. Esse são, se romper a mínima de hoje, esses são os três principais suportes que eu tenho para vocês analisarem aí no decorrer do dia aí. Fechou? Cladão, e se subir, cara? Pô, se subir, eu já mostrei aqui para vocês. Ele já fez o teste nesse 180. Eu tenho aqui essa resistência, que equivale a 50% de retração dessa queda, que o índice vem se apresentando e está entrando numa fase, entre aspas, de recuperação do índice. Enquanto estiver acima dos 110,610, o índice está num processo de recuperação, que é esse número aqui, né? Essa resistência aqui embaixo, que é esse cara aqui, ó. Esse é o principal suporte agora. Agora é um suporte, tá? Bom, se o índice fechar hoje acima dos 112,840, cara, eu vejo um otimismo bacana para a semana que vem, mas isso eu vou avaliar. Os indicadores que irão sair, como o mercado vai reagir, os aftermarket, etc. Ninguém está contando vitória aqui, não. Muito pelo contrário. Nós estamos fazendo só um estudo, para mostrar um estudo, que eu já venho analisando com a minha turma, e estou repassando para os senhores, tá? Depois, superou 112,840, eu tenho 113,370. O meu alvo dessa operação... A galera está enviando e-mail? Quem mais enviou e-mail aí já? Colocou o seu WhatsApp lá? Fechou. Entre hoje e semana que vem, eu prometo que eu entro em contato com a galera. Eu ou a minha equipe? Vou entrar um a um. O cara vai até estranhar. Pô, Clemão, é você mesmo que está ligando? Eu mesmo vou ligar. Deve ter alguns aí que falaram, eu liguei ontem para um ou dois, aí os caras não acreditaram. Pô, eu não acredito que é você, Clemão. Eu sempre fui, eu sou esse cara, velho. Eu ligo para o cara mesmo. Eu ligo para o cara mesmo. Bom, o meu alvo da operação... O Ian enviou, o Thiaguinho enviou, show. Fica tranquilo que eu ou a minha equipe vai entrar em contato com vocês, queridos. O meu alvo é esse aqui hoje. Vou anotar aqui. 113,050. Esse é o alvo da minha operação de compra. Se voltar a cair, eu vou sair aqui. 111,925, eu saio. Então, aqui eu ganho e aqui eu ganho. Eu estou no ganha-ganha. Então, eu vou deixar rolar isso aí. Não sei o que vai acontecer. Agora, uma coisa eu falo. Se o índice bater no ajuste, eu vou subir esse valor aqui, eu vou subir mais uns 200 pontos para cima. Eu ainda não acredito, mas foi verdade. Muita satisfação, ele ligou. Olha lá, o colega Ronald, eu fiz questão de ligar. Não só para o Ronald, eu liguei para uns quase 10 alunos ontem. E teve um dos alunos que o cara chorou de emoção. Não, não é você, não é pode ser você. Eu te acompanho desde a época de 2016. Você me ligou em 2022 agora, porque teve essa chance, essa oportunidade, né? De ligar para ele. Mas é muito legal ter esse contato com o aluno, né? Pessoa, ser humano. Contato, ser humano. É muito bom, galera. Isso é legal. Bom dia, bom dia, Guerra. Tudo bem, bro? Uma honra, uma satisfação você aqui no meu canal também. Olha, só para lembrar, vai sair, vai sair, vai sair agora, vai sair agora, um indicador muito importante. Graças a Deus, com saúde e guerra. Obrigado, irmão. Tá? Obrigado. Pô, é um prazer ter você aqui. Um baita irmão. Simone Silva, você me ligou em 2021. Baita professor. Obrigado, Cí. Obrigado mesmo. Obrigado, obrigado. Eu ligo. Eu faço questão de ligar. Faço questão. Eu gosto. Essa coisa de humano, de contato, eu acho bacana. Eu acho que fica algo real. Fica algo muito real, transparente. E, pô, você recebendo... Eu recebendo uma ligação de um professor meu, pô, vou ficar feliz pra caramba. Obrigado. O cara mostra... O professor é preocupado com a minha evolução, com a minha postura, com o meu desenvolvimento. Então, isso dá mais gás pra estudar cada vez mais, pra não desistir. Ter uma pessoa interessada em você, uma pessoa que se preocupa com você. Isso não é só número, não só dinheiro, não só... Não, cara, vamos lá, velho. Vai, ó, tenta fazer assim, faz assado. O que você já pensou fazer dessa maneira? Tá? Então, nós vamos passando possibilidades. Pessoal, vamos lá. Vai sair o PCE agora. Guerra, vamos marcar um dia, eu vou aí na aldeia, ou você vem aqui, vamos almoçar, tá? Eu vou dar uma ligadinha pra você. A família tá bem? A filhona tá bem? Dá um beijinho nela, tá? Acompanho você lá. Sucesso sempre. Tá, o índice tá... Já estamos comprados, né? Estamos comprados a 112, 0,50, segurando um pouquinho. Tá quase dando 400 pontos de ganho no índice. E vai sair um indicador importante agora. Pessoal, meninos e meninas do dólar, ficam atentos. Tá? Antes de sair do YouTube, deixa seu like. É muito importante pro meu canal, tá? Obrigado. Obrigado. Vai sair um indicador agora, hein? Menos de um minuto. As minhas configurações... Se você for lá no meu grupo do Telegram, lá nos arquivos, eu tenho as minhas configurações da tela lá, se vocês quiserem. estão lá. Procura lá. Se você não achar, você me fala aí depois. Tá? Você me fala semana que vem. Mas tem as minhas telas lá. Tá? Essa tela... É uma tela, galera, muito precisa. Uma tela simples, que eu me acho... não quero colocar um monte de coisa na tela que eu não consigo enxergar nada. Saindo o número aí, ó. Ó. O índice no ajuste. O índice bateu no ajuste, ó. 112,530. Bateu no ajuste o índice, ó. Certo? Eu vou subir meu stop, 9,25, 0,25. O meu stop... O meu stop agora do índice está no 112,125. Tô subindo o meu stop. Fechou? Ele bateu no ajuste. 530, certinho. Tá? Agora é esperar. Acima do 530, eu vou ter o 840. Tomar um pouquinho do dólar é agora. Tá? Mas o meu stop gain, tá? Eu coloquei para ganhar em cima do meu médio mais 300 pontos. Fechou? Então, foi até o ajuste já bateram 200 pontos para baixo. O dólar foi para cima. Tá? Mas eu continuo comprado ainda. Se o mercado cair, bater 112,100, eu saio da operação. Se não, se ele não bater lá, o meu alvo continua sendo 113,050 para pegar mil pontos. Pessoal do YouTube, eu passei aí o meu e-mail para vocês. Tá? Tá? Então, algo que eu vou ligar para vocês, sem promessas, sem mentiras, papo reto. Eu vou ligar. Você quer? Tá, tá. Vem. Muito fácil. É só você enviar o e-mail com o seu WhatsApp. Eu ou minha equipe vai entrar em contato com vocês hoje, até semana que vem, para ter alguma coisa legal para junho aí. Aí é comigo, a parada é comigo. Tá? E o acordo é eu e você. Se você quer realmente conhecer a minha sala, entender o funcionamento da minha sala, para degustar a minha sala, degustar a sala. Vai ser um enorme prazer em comemoração a dois anos de sala. Fechou? Então, é só enviar. Vou colocar suporte arroba cleberrocha ponto com ponto BR. Para começar os estudos já, todos os domingos, às três horas da tarde, sobe uma aula nova lá, no canal, todos os domingos. E do próximo domingo agora, é a aula 29. Então, tem 28 aulas para você maratonar. E compartilhar com o amigo de vocês. Tem muita aula legal lá, gente. Porque eu já venho trabalhando, antes da pandemia. É que eu dei uma parada, era para ter mais de 100 aulas já. Tá? Era para ter mais de 100 aulas. Você entendeu? Mas, estamos aí. Se eu zerar agora o índice, são 500 pontos e meia hora. Se eu zerar agora, então, vou surfar, vou sangrar esses caras. Porque se eu tivesse errado, os caras iam me sangrar. Então, agora eu vou sangrar eles. Acabando a live, já vou maratonar. Pode maratonar, porque material lá tem. Material de qualidade. Material de qualidade. Hoje, seu comandante, digamos assim, da maior escola de formação de traders de alta frequência do Brasil, sala Kleber Rocha. Então, se você enviar seu e-mail hoje ainda, hoje, com o seu WhatsApp, hoje ou semana que vem, eu vou entrar em contato com você. Eu vou entrar em contato com você. E vamos bater um papo. Ah, pode ser 50? Pode ser. 500 pontos agora, de índice. Obrigado pela confiança, Eliana Maria. Obrigado pela confiança. está aí, 500 pontos de índice. Uma operação. Uma. 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 Eu ainda vou, se o índice bater 112,840, eu vou subir meus top gain para mais 300 pontos. Em busca dos mil. meu nome é Day Trade, sobrenome Kleber Rocha. Sejam todos, sejam todos, muito bem-vindos ao canal Kleber Rocha. E eu quero só falar uma palavra. Três vezes só. Gratidão a todos vocês. Obrigado pela confiança, galera. Qualquer dúvida, não ficam com vergonhas. Levanta a mão, passa o WhatsApp, passa o e-mail, eu faço questão de responder para você. Ficam todos com Deus. Estou muito feliz, galera. Saindo agora aí, não são 500, não. Se sair agora, são 600 pontos de gain. 600 pontos de gain em 35 minutos. Um abraço. Ficam com Deus. Marcelo Brito, te coloca no canal, manda uma mensagem. Não entendi se coloca no canal, mas você já está no canal aí. Qualquer coisa, manda um e-mail. Qual é meu nome? Já falei. Meu nome é Day Trade. Sobrenome Kleber Rocha. Marca bem esse nome, cara. Marca bem esse nome que eu vim para marcar a estaca no chão como referência de Day Trade aqui no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo. São 700 pontos de gain agora. São 700 pontos de gain agora. Compartilhe esse vídeo. Estuda esse vídeo hoje. Aqui já é uma aula. Por que o Kleber comprou ali, cara? O que o Kleber viu ali no 0,50? Olha lá. Você vai ver o que eu vi. Olha lá. Você vai ver o que eu vi. Beleza? Daqui a pouco são 800 pontos de gain. E aí bate o meu alvo dos mil. Na verdade, o que vocês acham? Eu vou subir meu... Eu acho que eu vou subir meu stop, né? 125, 225, 325. Já vou subir um pouquinho, né, gente? Merece também, né? Tá bom. Merece. Fui, galera. Bom final de semana. Ficam com Deus. Mais uma vez. Gratidão. Gratidão por ter conseguido em 35 minutos de mercado 700 pontos de gain. Obrigado. Obrigado. E obrigado, galera. Gratidão. Muita gratidão. Obrigado. Tchau, tchau. Bom final.